Se você não quer perder a sua esposa, por que você não trata a sua esposa melhor? Se você tem medo de falar em público, por que você não se prepara melhor para falar em público? Por que você não se coloca em situações onde você esteja bem preparado para falar daquilo que você tem para falar? Uma das formas de você vencer o medo é você sair do estado de congelamento e ir para a ação, e mudar alguma coisa na sua vida, mudar o seu estilo de vida, mudar alguma atitude que você tem. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem medo de perder a sua esposa. Você tem medo de perder o seu relacionamento, você tem medo de perder o seu casamento, você tem medo de perder o seu namoro. Esse é o medo real que muita gente tem. Ramon, eu tenho medo de perder a minha esposa. Qual é um dos caminhos mais efetivos para você esmagar esse medo, para você deixar de sentir esse medo? Um dos melhores caminhos é a preparação, é a mudança de estilo de vida, é a mudança das suas atitudes, é sair do estado de congelamento, em que esse medo fica no campo das ideias, numa coisa meio abstrata, um lugar meio irracional, meio inalcançável. Se você, por exemplo, tem medo de perder a esposa, tem medo de perder o seu marido, por que você não trata o seu marido melhor? Por que você não trata a sua esposa melhor do que você está tratando atualmente? Isso seria uma estratégia que te tiraria dessa zona de congelamento. É você tomar uma ação, por menor que seja alguma ação, você tem que sair do lugar que você está. Se você tem medo de perder a sua esposa, por que você não toma uma atitude, mesmo que pequena, em prol de encarar esse medo e mudar alguma atitude que você tem em relação a ela? Tem gente aqui que tem medo de ficar doente, tem medo de doença, de ficar doente, de pegar alguma doença. O coronavírus está aí para deixar isso mais evidente. E como que eu posso perder o medo? É óbvio que nós temos que ter algum medo, um medo saudável, a ponto de nos proteger contra as doenças, mas isso não deve dominar a sua vida, o medo não deve dominar a sua vida. Como que eu posso esmagar, destruir, superar o medo de doenças, de pegar alguma doença? Tendo uma vida mais saudável, tendo uma vida, uma rotina mais saudável. Então, quando você se prepara, quando você atua, age intencionalmente contra o medo, você vai ver que os seus medos vão se reduzindo com o tempo. O medo de você empreender, por exemplo, pode reduzir. O medo de você falir a sua empresa, de você não ter uma vida profissional adequada que você deseja, pode ser reduzido, pode ser enfraquecido com preparação para empreender, com estudo, com conversa com pessoas mais experientes. O medo de uma mudança na sua vida, de uma mudança grande na sua vida, pode ser reduzido com uma melhor preparação para essa mudança.